Olá pessoal, você bem e nós aqui, bem-vindos a mais um vídeo. No Diário da Mudança de hoje, a gente vai estar mostrando pra vocês todas as atualizações do que tem acontecido, quais móveis a gente tem conseguido vender, colocando já coisas no carro, desmontando móveis, fazendo prova da faculdade, tem muita coisa acontecendo no vlog de hoje, portanto não esquece de já dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilha com uma amiga esse Diário da Mudança, porque a gente tá rumo aos 200 mil inscritos aqui no canal, tô muito feliz, muito animada e muito feliz em compartilhar com você em primeira mão tudo o que tá acontecendo nessa mudança de país, portanto obrigada por estar aqui com a gente e vamos lá. Ontem deu 10 da noite e uma mulher falou que tava interessada em comprar a nossa cama, então olha lá o que é que aconteceu depois disso daí. Tô acabada, como vocês conseguem ver a minha pele tá um cocô e o meu cabelo, dois cocôs. E aí o que é que aconteceu? A gente foi agora, vendemos nossa cama, é assim que tá o nosso quarto, mas olha a história, colocamos à venda por 500 coroas e a menina pediu pra gente levar pra casa dela, a gente desmontou, colocou no carro pra levar pra casa dela, ela deu o endereço e a gente foi, era 6 minutos daqui. Chegando lá, a gente foi ver a mensagem, né, e afinal era... Era o mesmo endereço em outra cidade. Era o mesmo endereço, só que em outra cidade, que era meia hora daqui. Então assim, acabou saindo muito mais barata a cama pra ela, mas pelo menos a gente se livrou da cama, então foi bom. E foi bom por causa da viagem. E foi bom por causa da viagem, porque na viagem a gente conseguiu ver que o carro aguentou muito bem, porque ele tava com as duas malas que vocês já viram no vídeo anterior, né, tudo cheio no porta-mala, e a cama coube lá e foi tranquilo, não teve muito peso. E agora, lembra o nosso móvel de colocar casaco? Eu decidi que eu quero levar ele pra Portugal e eu tava desmontando ele agora. Só que eu esqueci que eu nunca desmontei nada antes. Então vamos lá comigo. Ó, eu consegui tirar uma peça, que é a peça de cima, mas... Esse móvel aqui, gente. Essa peça, eu não sei tirar. Eu coloquei isso, ó, e... Não sai, não sai, eu não sei tirar isso. Mô, help! E aí vai ser bom que a gente tava vendendo esse móvel com as cruzetas, e assim a gente vai levar as cruzetas pra Portugal e vai dar um jeitão, com certeza, que esses móveis, ó, são sempre necessários. Olha a bagunça que tá, gente. O Hugo tá, nesse momento, baixando. Deixa eu levar vocês. Mô, fala pro pessoal o que tu tá fazendo agora. Acabar de estudar. Tu tá estudando, Hugo. Acabar de estudar. Amanhã a gente tem prova, ele disse que ele ia baixar os preços. Não, mas eu também já vou fazer isso. Eu tô acabando de estudar e já vou fazer isso. A gente tá dormindo aqui na sala, né, como vocês não viram. Oh, meu Deus, filha, desculpa, quase pisei em você. Trás, mãe, ó. Você é muito pequena, filha. Não, mas bota aí os preços do móvel, que a gente vai baixar os preços do outro, porque a gente tá desesperado. Papai te quer, filha. Vem cá. Papai te quer, filha. Papai te quer. Papai te quer. Quanto? Enfim, eu quero desmontar o móvel. O Hugo não tá me ajudando. Eu não sei desmontar essa peça. Ai, como eu sou uma mulher independente. Não, não é. É o que, Hugo? Cara de pau. Olha o carinho. Olha o carinho. Quem é que não é independente? Tu teve que me pegar na altura. Eu desmontei sozinha. Eu descobri sozinha que era pra usar essa ferramenta e eu consegui desmontar. Clarissa, tu sabes completamente que tu é desdependente. Dessa vez eu fui independente. Não, tu não é uma variável independente. Dessa vez eu fui independente. Olha só, gente. Desmontado. Aquele negócio enorme que tava aqui. Virou isso. Não é mágico esse mundo de desmontar coisas? Eu acho mágico. Oi, gente. Oi, gente. A gente desmontou tudo, nove pequenininhos. E a gente vai levar pro carro pra ver se cabe. São duas da manhã e eu tô elétrica. Oi, a Larissa tá elétrica. Não me deixa dormir. Temos exame amanhã, mas estamos aqui. Yeah. Deu uma louca da Larissa na madrugada. Como vocês conseguiram ver, né? Eu tava com toda a energia. Fui dormir quatro da manhã, mas deu certo. Acordei pra fazer a minha prova. E vem cá conferir comigo tudo o que aconteceu nessa manhã. Gente. Acabei de fazer a minha prova. O Hugo vai fazer daqui a dez minutos. O Hugo detesta ser o último. Mas eu gosto quando ele vai primeiro. Porque aí eu tenho como saber o que é que ele errou pra eu não errar a mesma coisa. Só que ele não entende os raciocínios. Então ele prefere primeiro. O que é ótimo, né? Porque eu prefiro o segundo. Mas a gente não decide. Enfim. Fiz agora a minha prova oral. Foi via Zoom. E foi muito boa. Essa professora foi muito gentil, muito querida. Muito diferente do primeiro professor, que foi um babaca. Essa na aula foi muito gentil, muito querida. É, aqui na Dinamarca, acho que eu nunca falei pra vocês. As notas são de menos três a doze. É ridículo. É ridículo. Faz sentido nenhum. Eu tive um set. Não foi a melhor nota do mundo, mas também não foi má. Por causa que ela disse que o trabalho em si poderia ter sido ainda melhor. Por causa que a gente colocou muita teoria, muito modelo e exemplos. E nos exemplos não aplicamos tão bem a teoria que colocamos. Então isso poderia ter sido melhor. E a parte da metodologia, a gente não delimitou muito bem exatamente quais artigos a gente decidiu não usar. Porque a gente sabia na nossa cabeça, mas a gente não escreveu muito bem isso. Quem não faz me achar não tá entendendo nada do que eu tô falando agora, né? Enfim. Por isso que a gente não tirou a nota máxima. Mas estou muito feliz, porque ela foi muito querida. Correu super bem. Eu pude tagarelar, porque eu adoro tagarelar. Então eu tive dez minutos só pra tagarelar sobre um assunto que eu adoro. Que é Business Model Innovation. Que é a inovação de modelo de negócio. Eu adoro falar sobre isso. Quer conversar com Larissa? Conversar sobre isso. Eu adoro. É muito divertido. E então eu passei dez minutos falando sobre isso. Depois ela fez dez minutos de pergunta. E depois deu uma pausa pra escolher a nota. E voltou. Portanto, correu bem. Agora é a vez do Hugo. E aí, amor? Tudo bem? Tá de bem? Tá de preocupado com a prova? Não. Não. Só eu não... Ah, eu sei. Eu sei que funciona ainda essa opção, mas eu não gosto de 100%. Então faz yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Tem que ter o bracinho, amor. Yes, 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 yes. Uh! Gente, eu fiz... Uau! Kamater, 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 kamater. Eu fiz yes, yes, yes antes da prova. Com tanta intensidade, eu visualizei como é que ia acontecer. Eu me senti muito mais confiante pra fazer a prova por causa disso. E vocês nem sabem. Novidades. A gente decidiu baixar um pouco o preço das coisas, que a gente tá desesperado pra vender. Então uma pessoa já vem ver o sofá hoje. Por 850 coroas é mais ou menos uns 120 euros. Bem mais barato do que a gente comprou, mas é melhor do que não vender. Né? E outra pessoa... Vai ficar 850 coroas ou uns 120 euros, é? Tá por mil mesmo. Tá por mil? Tá. Eu baixei por mil. Com o abrido vai achar por mil, por 850. É uma outra. Então a pessoa que vem ver, vem ver por mil? Sim. Uau! Pate! Eu nunca na vida metia por 850, não cê sabe? Foi demais! Gente, enfim, vamos tentar vender o sofá hoje. Uma pessoa vem ver. Depois uma pessoa hoje vem ver a mesa com as cadeiras, aquelas dali, ó. Uma pessoa vem ver por 850. Isso que é por 850, a mesa com as cadeiras. E outra pessoa tá interessada no shoes cabinet, que é uma coisa de colocar sapato. Outra pessoa tá interessada na mesinha de cabeceira. Então só faltam pessoas ficarem interessadas nesse imóvel aqui. E na secretária de estudo, pra gente vender tudo. Ah, Lariu, como vocês vão dormir quando venderem o sofá? A gente tem um colchão inflável e ele é super bom, super confortável. A gente vai dormir lá. E a gente vai entrar em outra imersão. A gente tava na imersão do Meta de Cis. A gente vai entrar num agora do 8P's do marketing digital. Vão ser só 3 dias. Vão ser 3 dias de imersão. Já não é 10 horas, é pra ir 12 horas, por favor. É, e agora sim. A gente não vai ter o sofá, provavelmente. A gente vai colocar o nosso colchão inflável ali. Em frente ao colchão inflável, a gente vai pegar o sofá que tá bem aqui, ó. A gente vai limpar. E a gente vai colocar aqui na sala. Por quê? Porque senão a gente não tem como apoiar as costas pra fazer o curso. Esse sofá depois não é pra vender, porque a gente achou no lixo, a gente vai devolver pro lixo, né? Ou não, não sei se a mesa queira ou não. Talvez a nova inquilina daqui queira. Ah, gente, nem falei pra vocês. Teve uma menina que veio visitar a nossa casa pra ver se ela queria vir morar aqui ou não. E ela já assinou o contrato. Então a gente não vai ter que pagar os outros meses de aluguel, graças a Deus. Porque a gente não avisou que três meses vão ter silêncio. E faltam cinco minutos pra eu ter visão. Falta cinco minutos pra eu ter prova. E a gente tá falando com vocês as novidades. Vou visualizar. Vai lá visualizar. Vai lá. Vou visualizar. É. Então já tá tudo certo. Tudo bonitinho. Tudo encaminhado. Muito feliz. Eu vi que vocês estavam preocupados. A gente não tá vendendo os móveis. Eu também tava. Então graças a Deus já estamos começando a vender tudo. As bicicletas já foram vendidas. A minha é do Hugo também e a outra câmera que a gente tinha também já foi vendida. Portanto tá top. Acabamos. Primeiro, tenho as duas notícias. Já fiz o teste. Tive sete tamanhos. Eu e a Larissa. Sete basicamente. A escala aqui é de menos dois a doze. Você passa e se tira dois. É de menos três a doze. Menos três a doze. Você passa e se tira dois. Então o sete é equivalente ao quatorze e quinze em Portugal. Gente, é Dinamarca. Vai se lá entender. Ninguém entende. É, mas a nossa professora é boa e fixe. Eu só estive lá a dizer. Ah, olha, eu conheci isto. Eu sei isto do coração. E olha, é muito fixe porque eu já estou a implementar isto na minha empresa. E ah, estou a fazer o método CIS. Fiz o método CIS e olha o que é que eu aprendo no método CIS. E a professora ficou tipo, ah, assim depois... A professora para mim... É muito legal. Como é que nós acabámos a reunião? Hugo, muito obrigado por este semestre. Eu gostei muito de conhecer. E eu quero que quando vocês implementem todo o vosso projeto, que me mandem mensagem, vamos ter uma reunião que eu quero conhecer tudo para saber onde é que eu os posso ajudar. Oh, isso é uma fofa. O pessoal deve estar confuso de que projeto a gente está falando. Projeto Lari Hugo. A nossa empresa, o que nós estamos a lançar agora... Só que assim... Tudo isso a professora quer fazer parte. Só que não tem a ver com o que vocês estão vendo agora. Não. Só para deixar isso bem claro. É o que nós estamos a preparar para o futuro. É, a gente está preparando várias coisas. A gente já mencionou no podcast do que é que se trata várias vezes. Então vai lá no próximo passo, tá? Os links aqui embaixo estão disponíveis no Spotify e no Apple Podcast. Ouvi os nossos podcasts que lá a gente fala sobre esses projetos. Por aqui a gente faz os nossos longos. E a professora quer participar nisso, mais ou menos. Então assim, agora a gente recebeu uma mensagem de uma mulher dizendo que quer comprar isso daqui. E o Hugo foi muito inteligente porque ele colocou por 600, só que a gente queria vender por 500. Então ela perguntou, ai posso comprar por 500? Eu vou agora, gente. Tipo, venha. Então a gente provavelmente vai vender isso hoje. E a mulher que ia vir às mesas ela ainda não veio. Obrigada por me humilhar. Olha o quanto tu é essa pequena comparada comigo. Eu sei. No próximo vídeo provavelmente vocês vão ver já a casa praticamente vazia. A gente provavelmente já vai terminar de arrumar as malas no próximo vídeo. Também vai levar provavelmente já as roupas pra doação no próximo vídeo. Então tem muita coisa acontecendo, fica atento. A gente também vai estar tratando de como é que vai ficar as contas de casa, as coisas. Toda a parte final provavelmente já vai ser no próximo vídeo que vocês vão conferir. Você tá vendo esse vídeo? Enquanto você tá vendo esse vídeo a gente tá numa imersão. A gente gravou um pouquinho antes. Mas a gente tá numa imersão de marketing digital. Então a gente vai ficar 3 dias 100% focado nessa imersão. Vai ter story na mesma, como sempre. Vai ter post na mesma, porque a gente não falha com vocês. E vai ter newsletter. Caso você não seja inscrito na nossa newsletter, vem aqui no link aqui na descrição pra se inscrever e receber nossas novidades em primeira mão, tá bom? Cada duas semanas, um domingo a gente envia um envio aí muito especial pra vocês. De coração. E é isso. Obrigada por estar aqui com a gente. Não esquece do like. Estamos com uns 200 mil. Exatamente. Era o que eu ia dizer. Eu só vim aqui pra avisar essas coisas, não é? Exato. Beijo. Tchau.